Olá, tutores. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês como vai acontecer a disciplina de metodologia no curso de gestão pública. A disciplina está estruturada em três unidades. Na primeira unidade, nós abordamos os três primeiros itens do livro da Zanella, que é a orientação para estudo e leitura, ciência, metodologia e pesquisa e também o primeiro item do e-book, que é a pesquisa científica, métodos e técnicas em ciências sociais. Na segunda unidade, a gente aborda os tipos de pesquisa e também o processo de pesquisa e os instrumentos de análise dos dados. E na terceira unidade, por fim, nós abordamos a estrutura do trabalho científico e as questões das normas da BNT e dos direitos autorais, consequentemente o plágio. O que é importante? É importante que vocês orientem os alunos para que eles participem dos fóruns, que eles participem das atividades, mas que façam as leituras antes, porque nós temos alunos que eles vão e já entram e querem fazer direto a atividade avaliativa. Então, é importante orientá-los que façam todas as leituras para que depois façam a atividade avaliativa. Geralmente, nos cursos de especialização, eles só têm uma tentativa para fazer os questionários. E nós temos questionários abertos e questionários fechados. Os questionários abertos, eu sempre oriento, quando é uma única tentativa, que eles façam no Word a resposta e depois só entrem, revisem, construam com bastante cuidado as respostas e depois só entrem e colem a resposta já elaborada. Então, nesse sentido, eu estabeleço também alguns limites de linhas e peço para que vocês não sejam tão rígidos quanto a isso, porque se a gente orientar que eles façam primeiro no Word para depois passarem para o Moodle, pode ser que dê uma diferençazinha. Então, assim, não aceitem, descontem um pouco de nota, se extrapolar muito, do tipo, era estabelecido de 5 a 10 linhas, o indivíduo escreveu 15, 20. Então, se descontam um pouco da nota dele. Outro aspecto que eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção é já com relação ao plágio. Então, sempre orientá-los a tudo que utilizar, seja do material da disciplina ou de outros materiais, que eles já façam o exercício, nós todos estamos na disciplina de metodologia, que eles já façam o exercício de fazer a citação corretamente e de referenciar esse material que eles estão utilizando. Isso vai ser útil também até depois para que eles possam escrever o artigo com bastante segurança. Então, as atividades avaliativas. Nós temos atividades avaliativas que são questionários abertos, como eu falei para vocês, que exigem uma reflexão, uma crítica. E, nesse sentido, eu gostaria também que vocês orientassem os alunos para que não copiem e colem trechos do material, do livro, do e-book, que eles construam uma resposta baseada nesse material, mas já fazendo uma reflexão e uma crítica nessas questões abertas. Nós temos questionários fechados, que daí são autoavaliativos, e nós temos um exercício de pesquisa e discussão. Então, tem um dos questionários na unidade 2, que os alunos, eles vão pesquisar um artigo, vão ler, vão estabelecer as ideias, vão tirar as ideias, eu pedi para que eles retirem qual é a principal ideia do autor, e que eles discutam sobre isso no fórum. Então, sempre, inclusive, eu já pedi para que eles peguem da Cielo, sempre verificar se eles utilizaram o material científico, orientá-los no sentido de que as fontes da pesquisa científica precisam ser de bases de dados reconhecidas e estruturadas. Então, são esses aspectos que eu gostaria que vocês observassem e orientassem os alunos. Então, dito sobre a estrutura da disciplina, peço também que vocês deem uma boa olhada na estrutura da disciplina, assim que o curso começar. Eu vou passar para vocês os critérios de correção de todas as atividades, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem conversar comigo no fórum, lá no Espaço do Tutor. Muito obrigada pela contribuição. Obrigada. Obrigada.